Eu sempre ataquei de equilibrista, de pedreira massagista, eu corri a lista inteira sem parar Cansado de pular de galo em galho, procurei um bom trabalho, já vou me aposentar Se der um breque eu brinco, se der um branco eu me manco, se a coisa aperta eu tenho onde segurar Na caderneta de poupança Unibanco, tenho uma nota certa que jamais vai me faltar Caderneta de poupança Unibanco, a nota certa Obrigado